Outro assunto agora, oportunidade para quem está cursando ensino superior e quer começar a aplicar aqueles conhecimentos lá da sala de aula no mercado de trabalho. A Cíntia Ribeiro Portilho traz informações sobre vagas de estágio. São muitas vagas de estágio aqui no Tocantins, viu? Oferecidas pelo IEL, intermediadas pelo IEL, né? A Nair Martins, que é coordenadora de estágio de lá, é quem vai falar mais sobre esse assunto para a gente. Nair, muito obrigada pela presença aqui no BDT. Obrigada, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Bom dia, Jocielma. Bom dia a todos. Nair, são mais de 50 vagas. Você estava atualizando aqui para mim. Chega a 70, né? O número de vagas. Fala para a gente para onde essas vagas são distribuídas e quem pode ter acesso a elas. Então, nós estamos em pleno período de férias escolares, mas os estudantes que tiverem matrícula ativa já podem se candidatar. Nós temos mais de 70 vagas hoje disponíveis para o curso ensino médio, ensino técnico, ensino superior. São mais de 21 oportunidades de vagas diversificadas, áreas diversificadas. Então, o estudante, de onde ele estiver, ele estando com essa matrícula ativa, ele pode entrar no nosso portal, que é iel-teo.com.br, fazer lá o seu cadastro e se ele já localizar a vaga onde ele se identifica melhor, que ele tem um horário disponível, ele já pode se candidatar naquela vaga e nós vamos entrar em contato para ele já encaminhá-lo para a entrevista. Estágio remunerado, inclusive, né? Ele pode já aprender e aproveitar para incrementar a renda familiar. Isso mesmo. Todos os estágios que a gente trabalha é estágio remunerado e a bolsa varia de acordo com o nível de ensino. Hoje nós temos bolsas a partir de R$ 350,00 até R$ 500,00 para ensino médio. E ensino superior, elas variam a partir de R$ 750,00, R$ 800,00, que vão até R$ 1.200,00, todos com mais auxílio de transporte. E vocês que têm contato com esse pessoal do estágio, me fala como que é a contratação depois? Essas vagas de estágio, elas viram depois o emprego de carteira assinada? É isso mesmo, né? O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. O estudante, enquanto ele está ali realizando suas atividades acadêmicas, ele tem a oportunidade de colocar em prática, né? Aquilo que ele está aprendendo, tendo contato com o mercado de trabalho nas empresas. Então, isso já auxilia ele para ele poder ter a oportunidade de ser contratado. Se ele se desempenhar bem, ele pode ser contratado. E o índice é alto. Nós temos hoje um volume de mais de 20% de contratação. Oportunidade. Tem data para ir atrás dessas vagas? O estudante está de férias agora, não vai mexer com isso, vai deixar para agosto? Pode ser que não tenha mais vaga nessa data? Então, como nós já estamos com essas vagas disponíveis no momento, então é importante que ele faça o seu cadastro e disponha agora, mesmo que ele não esteja. Mas se ele já estiver com a matrícula ativa, as vagas já estão disponíveis. É preciso já estar no finalzinho da faculdade, Nair? Não, ele pode, assim que ele entrar na faculdade e começar a frequentar o curso, ele já pode se inscrever. E assim que tiver uma vaga que se adapte ao perfil dele, ele pode concorrer. Então, é ele mesmo que já escolhe ali onde ele vai querer estagiar. Tem um banco de dados no IELC, o cadastro já fica lá, ele pode ser chamado depois, mesmo que ele não preencha essas vagas de agora? Isso mesmo, nós temos lá o nosso portal, que é o Sistema Nacional de Estágio, e ele pode se candidatar, e assim que realmente tiver uma vaga, se não tiver nesse momento, tiver uma vaga oportunamente, ele vai ser chamado também. Então, já fica no banco de dados. Reforça para a gente aí, são 21 áreas de atuação, né? As cidades que estão disponibilizando essas vagas. Então, hoje nós temos vagas para Palmas, Araguaína e Gurupi, e nas diversas áreas, inclusive temos cursos bem diferentes, que quase não surgem vagas, como gestão hospitalar, engenharia biomédica, nós temos várias áreas da engenharia, tecnologia de formação, direito, contábil, administração, então temos muitas áreas, muitas vagas de estágio. Muito obrigada pelas informações, tá? Obrigada. Então, Joselma, e o IEL, ele faz esse intermédio, essas vagas não são para o próprio IEL. O estudante vai para empresas que fazem esse contato com o órgão, para poder buscar esses estagiários. Muito obrigada, Cintia, a nossa entrevistada, falando de vagas de estágio nas três maiores cidades do Tocantins. Obrigada. Obrigada. Obrigada.